O luto, na verdade, como você também já muito bem falou, é esse processo do rompimento de um vínculo muito importante. Ele é um processo natural, que cada um vive da sua forma muito individual, ao seu tempo, e a pessoa vai se reorganizando. Como é que agora eu vou me reorganizar nessa nova rotina, nessa nova vida, onde essa pessoa, que é representado um vínculo muito importante, já não está mais aqui. Então, eu preciso me reorganizar de uma forma emocional, de uma forma cognitiva, que fica tudo, abala totalmente a pessoa, em todos os aspectos. Variando, obviamente, de pessoa para pessoa. Às vezes muito mais grave, às vezes muito mais leve, mas todo mundo passa por esse processo de alguma forma. como que normalmente... Qual esse papel, especificamente, a espiritualidade, nessa reorganização, para eu começar a fazer essa travessia? Como que a espiritualidade pode me fazer com que essa travessia seja um pouco mais confortável? Como é que ela pode me acompanhar, que eu me sinto um pouco mais confortável nessa travessia, que é o luto? Então, sobretudo, o luto, esse momento de luto, a gente está falando de um sofrimento existencial, muitas vezes. É um sofrimento de existência, na verdade, de quem, nesse processo de elaboração de uma perda, quem chega à concepção eu tinha, eu não tenho mais e o que eu faço com isso? No processo de luto, a gente está chorando e é interessante que a palavra luto, a palavra no luto, muitas vezes, é o que vai ser da minha vida sem isso que eu tinha. Quem sou eu agora? Quem sou eu também? Vamos dizer da própria identidade também, né? Quem sou eu agora? Exato. Em outras palavras, a gente está chorando por a gente mesmo. Ou seja, aqui não tem nada egoísta, tem um movimento natural de que a gente, na verdade, está reconhecendo uma perda que não é só material, né? A gente fala de luto, luto não é só morte, né? Mas é, tantas vezes, assim, esse vazio desse nilismo mesmo, ou seja, da gente olhar e não nos reconhecer a nossa própria identidade. A espiritualidade, ou o olhar para a dimensão espiritual, tem a capacidade de despertar exatamente elementos que dizem respeito a essa questão do sentido. Eu não posso deixar de falar aqui agora, Tom, de um camarada chamado Victor Frankl, que ele trabalha essa experiência do sentido de forma tão bela, né? Essa experiência do sentido da falta dele que acompanha o ser humano aí. A Dulcinea Monteto tem um livro dela, ela diz o seguinte, antigamente costumava-se perguntar ao doente o que está lhe faltando? Hoje a pergunta é o que o senhor sente? E ela comenta, talvez se a gente tivesse mantido a primeira pergunta, o eixo saúde e doença estivesse em melhores condições. Ou seja, não o que você sente nesse momento para uma intervenção pontual diante de uma dor, um analgésico pontual, né? Mas assim, o que lhe falta? O que lhe falta nesse momento? Talvez, Tom, a espiritualidade entre exatamente nessa questão do luto. Ou seja, esse buraco da existência que se perde, isso que está faltando, que está dentro de mim, seja manifestado através de uma saudade ou de um vazio existencial pessoal sobre quem eu sou. O que está faltando em mim? E eu acho que é daí que a gente parte para começar a trabalhar essa dimensão espiritual do indivíduo. De que eu sinto falta, na verdade? Talvez não seja da morte, necessariamente, que as pessoas tenham medo? e talvez o medo venha de uma coisa mais trágica e assustadora, que é o medo de nunca ter vivido. Quando a gente não vê um sentido, resta apenas a mera existência, entretanto, existir por existir pode ser insuportável. Existir só para cumprir tabela, sem encontrar um sentido pelo qual se existe, pode ser insuportável. E aí Amém.